Quando lembramos dos filmes de Faroeste, uma das imagens que vem logo a nossa cabeça são os incríveis Saloon e tudo o que rolava lá dentro, entre quatro paredes. Olá viajantes da história! Hoje revelaremos como eram as relações amorosas no Velho Oeste, ou simplesmente, molhar o ganso. Ficou curioso? Não foi? Então já deixa o super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Tudo começa com educação. Uma pergunta que sempre fazemos é se o povo foi educado para saber o que estão fazendo, mas essa regra não existia no Velho Oeste. Não existia sequer um histórico de educação íntima ou sobre a sexualidade. As pessoas não sabiam o suficiente sobre suas partes e sequer tinham conhecimento sobre DSTs. Os famosos manuais de casamento estavam disponíveis para fornecer algumas informações no final do século XIX. No entanto, além de imprecisos, esses manuais enfatizavam a importância de praticar o ato apenas dentro do casamento. E no Oeste americano, naquela época, isso não era viável. O manual também falava do autoprazer, ou descascar a banana, se é que vocês me entendem. Apesar de recomendar, era enfatizado que essa prática não era saudável, pois a semente masculina não poderia ser despediçada ou qualquer coisa que não fosse a procriação era desaprovado aos olhos do Senhor. Ou você se virava para aprender na prática, ou utilizava a imaginação e as histórias contadas por outros. Existia gírias como tem hoje? Molhar o biscoito, afogar o ganso, passar o rodo, são gírias populares que usamos para dizer você sabe o que. No Velho Oeste havia um vernáculo totalmente diferente quando se tratava na hora H, mas um dos termos mais estranhos da lista era pirotamento, que significava ter uma relação. Transformistas era bem comum. O historiador Peter Boag, em uma das suas pesquisas sobre o Velho Oeste, ficou surpreso ao descobrir como era comum o travestismo. As mulheres muitas vezes se vestiam de homens para obter vantagens negadas a elas durante esse período por causa de seu gênero. Os homens também se engajaram na prática. Durante uma palestra sobre sexualidade e questões de gênero do Oeste americano na Universidade de Wyoming, Boag falou. O que eu não estava preparado para quando comecei a descobrir todos esses travestis de mulher para homem, também comecei a descobrir centenas de histórias de homens que se vestem de mulher. Então, se você achava que só existia homens durões, a história é bem diferente. Controle de Natalidade Inúmeros controles de natalidade seguros foram criados ao longo dos séculos, mas outros nem tanto. Em uma época de atitudes indolentes, você pode se perguntar por que as pessoas não estão tendo tantos bebês. O povo quase não tinha o que comer. Os preservativos até que existiam, mas muito caros. Por isso, muitas pessoas dependiam de medicamentos para interromper a gravidez. Muitas dessas substâncias continham ingredientes tóxicos, geralmente de origem vegetal, que acabariam com a gravidez indesejada. Para as mulheres envolvidas nesse tipo de trabalho, a gravidez era um grande risco. Não só poderia acabar com suas carreiras, mas também era uma ameaça à vida. Muitas mulheres da fronteira morreram durante o parto. Na grande maioria das vezes, as mulheres ficavam com uma difícil escolha, de uma gravidez que acabava com a vida ou de substâncias nocivas para acabar com uma gravidez indesejada. E, o pior, algumas dessas substâncias poderiam também deixar sequelas. Quase nunca tinham privacidade E na hora do vamos ver, como um casal fazia, era só levantar a saia ou simplesmente procurar uma moitinha aconchegante ou um escurinho. Era quase isso. Até porque a privacidade para os momentos mais íntimos era quase zero. Era muito comum no Velho Oeste as famílias morarem em casas pequenas, geralmente compostas por um cômodo grande. Então, naturalmente, quando se tratava de todos os membros de uma família compartilhando um espaço, a privacidade não era possível. Então é justo questionar como eles tinham momentos íntimos com pessoas sempre no mesmo cômodo, como crianças ou outros parentes por ali. Segundo o autor Brian Watson, que escreveu sobre o prazer adulto como prática privada na Europa, explicou que, durante a reforma, figuras como Martinho Lutero criaram uma santidade de privacidade em torno da intimidade que se espalhou também para outros continentes. Em outras palavras, era comum ter relações em um ambiente que poderia ter pessoas da família, sendo tratadas como natural e algo divinamente compreensível. Se naquele tempo não existia a educação sexual, imagine privacidade. Quer privacidade? Vai em um salão! O segredo de Brookback Mountain retrata muito bem o amor entre pessoas do mesmo sexo. Quando você pensa no Velho Oeste, sua mente pode invocar imagens de homens duros e machistas que incorporavam características estereotipadas masculinas. Se é assim que você vê o Velho Oeste, pode ficar chocado ao saber como os cowboys realmente viviam a homossexualidade. A sociedade do Velho Oeste não rotulou necessariamente as pessoas de homossexuais ou heterossexuais, mas permitiu que cada pessoa fosse quem ela precisava ser em um determinado momento. Quando as mulheres não estavam presentes em grandes comunidades, um acampamento de mineração cheio de homens, por exemplo, alguns desempenhavam o papel de mulheres para o prazer físico e doméstico, e os papéis normalmente de gênero eram desafiados. A profissão mais antiga da América As profissionais de relações eram indispensáveis no Velho Oeste. Era um item básico, em qualquer vila ou cidade. O mais surpreendente é a variedade dessas opções em todo o Ocidente. Alguns lugares eram mais estereotipados em termos de tratamento daqueles que trabalhavam neles. Outros valorizavam esse tipo de trabalho, com espaços amplos e elaborados para os trabalhadores fazerem negócios. Esse tipo de trabalho também era indicativo de classes socioeconômicas na sociedade do Velho Oeste. A maioria dessas trabalhadoras eram jovens, 30 anos ou menos, em grande parte sem instrução e, em muitos casos, analfabetas. Algumas eram imigrantes e os preços eram baseados não apenas na aparência, mas também na nacionalidade e etnia. As profissionais preenchiam uma função social e econômica exigida pelo capitalismo, mas, como indivíduos, eram amplamente irrelevantes e esquecidas. Então, toparia ir em um saloon no Velho Oeste? Deixa o seu comentário. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, que ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí